Fala rapaziada, hoje é dia 20, que 20 meu, dia 2 de julho de 2022 na praia de bermuda da dona florinda, olha aí Bola, chinelo, patricontelado, cadeira, e olha aí, atrás dos coqueiros, tem uns prédios da hora, aquele apartamento que eu estou de olho ali, só que não tem dinheiro, mas pode ter certeza, o dia que eu tiver uma grana E é o que eu estava falando no outro vídeo, tem gente que, ah, imaginou você naquela sacada lendo um livro, irmão, ninguém lê livro, quer dizer, ninguém não, tem bastante pessoas Mas, irmão, normalmente você vai fazer o que? Normalmente você vai numa sacada pra tomar um vinhozinho, ó, beberrão, não vai pro céu, gente Ainda bem que eu não dou nem atenção pra crítico, a maioria dos críticos é tudo falido, zoado, tudo que está de bem com a vida, meu irmão Ah, mas você é um cara crítico, sim, eu rebato algumas críticas que muitas vezes não tem nada a ver, né Aí o cara luta, batalha, consegue abrir uma empresa, consegue ganhar um dinheiro, não vai pro céu, é metido, ah, para A maioria dos acomodados, eu gosto de criticar os outros, né, os caras que não querem fazer nada na vida E é isso aí, vamos que vamos, que o tempo não pode parar